As girafas não se deitam para dar à luz. Ao nascer, o filhote despenca de 2,5 metros de altura. A girafinha já nasce com cerca de 2 metros de altura. Na idade adulta, atinge até 6 metros. Ela conseguiria olhar pela janela do segundo andar de um prédio sem sair do chão. É o único animal que consegue alcançar a própria orelha com a língua. As pernas de 2. 5 metros da girafa podem desferir um coice capaz de matar um leão. É a patada mais forte do reino animal. Apesar de todo o seu tamanho, o pescoço da girafa tem o mesmo número de vértebras que o do ser humano. 7. A cabeça da girafa fica a mais de 2 metros de distância do coração. Para fazer o sangue subir, o coração precisa ser muito forte. Por isso, o coração da girafa é 43 vezes maior que o do ser humano. Quando estão apaixonadas, as girafas cruzam seus pescoços. A língua da girafa mede 45 centímetros. A girafa é um dos poucos animais que já nascem com chifres. A pegada da girafa mede mais de 30 centímetros de comprimento. Para saber mais fatos curiosos se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ah! E não se esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo.